Nessa composição, tivemos aí, já quando a gente exclui, na verdade, o sol e a cruz, a gente percebe que se cria um semicírculo aqui e vai facilmente virar uma bola de futebol. Encaixamos aí a bola de futebol, que é característica da logomarca, veio já nas duas ações anteriores. E essa é a primeira vez que o nome vem por escrito, até para evitar confusões, como a Federação Paulista de Futebol também é FBF. Então, matamos isso daí, a bola aparece negativa e mínima, para ser apenas uma referência, já que até hoje ela vem tudo com plaquinha, ali e tal, enfim.